Música Vaqueiro, não é Kinka? Ah, gente, o cara não quer que eu chamo mais de Kinka Vaqueiro não Agora é Zé Pirinha, Zé Fumaça Ó o Zé Fumaça lá, gente, ó Eu falo pra ele desgraçado lá com a cigarra, moço Não larga, não Eu vou botar o apelido dele agora, Zé Fumaça Ó lá, eita, caba bruto Ô, Kinka Que história é essa aí, Kinka? Você tá igual eu tô, hein? Mentiroso agora, né? Ah, eu tô mentindo Você tá mentindo Você falou pro cara lá Que tá plantando um milho Tá plantando um milho E tá botando açúcar É, ó, me cada um quinto de mim Bota cinco quilos de açúcar Não, Kinka, mas deixa eu explicar Sai doce, mas sai doce Não, moço, o mico que eu arrancou aqui Já vem de fábrica, milho doce Pois é, o cara não tô botando esse aqui Pra poder sair doce mesmo que vem de fábrica Não, moço, larga de ser mentiroso Você tá mentindo pro porro Ô, gente Não, eu tô mentindo O que que eu faço com esse homem, gente? Eu tô mentindo É a realidade, você Não, moço, mas Ser sincero, você tá botando açúcar? Botando açúcar, botando cinco quilos de açúcar Com um quilo de milho Tem que ter paciência, né, gente? Pra verdade, tem que ter paciência Ele chegou pra um rapaz lá que chama Pedro Ele vem de cachorro quente Na região de Bonambi, Bahia Ele falou, ó, Pedro Foi espiga melhor, pessoal Eu falei, ó, Pedro Como é que você pode ver aqui, Pedro? Porque nós plantamos com açúcar Nós plantamos com açúcar Ele me comprou lá Vinte e cinco espigas de milho Ele não comeu cinco O povo tomou o resto tudo Comprou o resto tudo Eu não dei laçada Porque o milho é gostoso docinho Porque ela é gostoso demais Aí agora, aí você achando Botando açúcar Agora eu vou plantar Nós estamos plantando com a gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O coca Vou vender pra ele Vou vender pra ele Ô, rapaz, eu vou falar pra você Quem é que aguenta aqui, moço? Eu tô lhe falando Você é isso? Só a água de dize Que planta o milho Igual planta pé de coco O pessoal tem aquela simpatia Aqui na região nós falamos simpatia Do pé do coco Geralmente quando a gente planta pé de coco A gente coloca Na faixa de 250 gramas de açúcar E 5 gramas de sal Mistura E joga no pé de coco Ao redor do pé de coco Pra fazer a simpatia Esse aqui agora inventou De moer o milho ali O milho Vocês estão vendo? Moer o milho e colocar açúcar dentro É o milho doce É o milho doce É o milho doce Aí diz que vai nascer milho doce Milho doce Já tem os candidatos Que tem que comprar Ô, Kiko Você tá Já tem os candidatos Que tem que comprar Você tá atrapassando os caras, não? Tô não, tô não Você não tá mentindo Igual tu é, não, Kiko? Tô não, tô não Tem um filho de um rapaz Na internet Que é um mentiroso da porra Ele tá mentindo, não? Tô não, tô na verdade Eu tô achando Que você tá mentindo, Kiko Tô não, tô na verdade Ei, pessoal, viu? Deu pé, pessoal Aqui mais um dia Tio Sando Vaqueiro E Zé Fumaça Ó lá, o Zé Fumaça É por causa daquilo lá, ó Agora eu mudei o nome dele É Zé Fumaça Zé Fumaça tá ali Voltando pra Luí, ó lá, ó Plantando um milhozinho Daqui a pouco nós voltamos E nós vamos mostrar Todos os plantados É, Kiko? Então valeu Daqui a pouco nós estamos de volta Pois é, pessoal Voltamos aqui A última rua Graças a Deus Na benção de Deus Já terminamos Só falta, Kiko Finalizar esse pedacinho aqui, ó Vendo? Já acaba o quê? Ali com a enxada Desse pedacinho de quintal Que eu plantei com a enxada Porque já é uma terrinha Tombada Maneira, né, Kiko? Maneira E aí, Kiko, tá vindo ali, ó Vai pra você ver Plantei rua em rua Eu plantei Esse milho aqui Sem adubo nenhum Dessa vez Vamos ver o que vai dar aí Porque tá num período chuvoso, né? Então, às vezes, quando A gente planta aqui Num período de seca A gente coloca o adubo Pra dar uma ajuda, né, Kiko? Mas agora Um período chuvoso Chorre bastante, então Rapidamente o milho cresce Logo logo que está produzindo Plantei em fileira dupla Né? Costumo plantar aqui em fileira dupla Pra fazer mais ração pro gado Agora, dessa vez, agora Zé Fumaça falou Que vai pegar o milho E vai vender tudo E eu falei com ele Que o milho é pra fazer ração Primeiro que você já começou Com a mentira desgraça Era pra cima do homem Não, você mentiu sim pro rapaz Você tá igual aquele amigo nosso Lá da internet lá Diz que chegou pro cara Falou bem sim Ó Diz que chegou não Ele chegou nesse milho Que tá aqui nessa vazinha Eu pensei que era brincadeira Meteu açúcar ali Moiada com milho Diz que vai pro milho doce Ô gente, milho doce É que já vem de fábrica, gente Isso é mentiroso, menino Pois é, pessoal Kinka Fica com Deus todos aí Que estão nos assistindo, né, Kinka? Manda um abraço em geral Pra todos os inscritos E pra aqueles que vão se inscrever, né, Kinka? Deixe seu like aí Deixe seu comentário Se inscreva no canal Justo não vai querer Kinka, bruto Não, isso é fumaça Aquele que pediu pra montar Isso é fumaça É por causa da chaminé Que vez em quando ele fuma Pois é, pessoal Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado Obrigado